Nas primeiras horas da manhã de domingo, o 3º Batalhão de Polícia Militar ficou lotado. Dezenas de ciclistas de Pato Branco e da região que se inscreveram para participar da primeira edição do Pedal Integração, um evento organizado pela Polícia Militar com o apoio do Corpo de Bombeiros. Nós sempre trabalhamos em cima dos conceitos de polícia comunitária, que é a aproximação da sociedade com a polícia. Então, isso aí para nós, a gente vê o resultado disso aí, nós já tivemos um resultado prático após a primeira corrida da PM, e agora com esse aqui a gente vê que é um trabalho que está surtindo efeito, e isso aí traz resultados práticos para nós, que a população passa a ter uma visão diferenciada da polícia e passa a entrar em contato com a gente até para relatar situações que antes eles tinham um pouco de receio de refazer. O bombeiro, nós trabalhamos muito essa questão física, visto que o nosso trabalho exige muito do corpo, muita força física e realmente é despertar na nossa comunidade o desejo da prática do desporto. Antes da largada, bicicletas foram sorteadas aos inscritos e só pôde levar o prêmio quem compareceu ao evento. Muitos participantes decidiram realizar as provas em família. É o caso do Cleverson Brandeleiro, que trouxe o filho Felipe de 8 anos. O segundo evento nós participamos esse ano já, teve o MTB de Pato Branco, e agora da Polícia Militária. Achei muito bacana pelo contexto, e aí ele está junto também. Felipe, você vai andar de bike com o papai? E o que você acha disso? Legal! Está ansioso? Sim! E o que você acha que vai dar tudo certo? Vai conseguir terminar o percurso? Sim! A Simone pratica o ciclismo há oito meses. Fez questão de se inscrever para participar da prova. Todo esporte deve ser incentivado, e os eventos que tem, principalmente na nossa cidade, devem ser prestigiados. E aqui vai ser muito, vai dar um muito legal, muito bom mesmo. Eu acho que todo mundo deve participar. O Jefferson se inscreveu para a prova de 24 quilômetros. Um desafio para quem pratica o esporte há poucos meses. Acho que não vai ser muito fácil, por um tempo que a gente fica parado e para voltar a pedalar agora. Então eu acredito que vai ter um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que a gente consegue. A largada do primeiro pedal integração foi realizada no terceiro batalhão de polícia militar. Todos os participantes saíram juntos, guiados no primeiro momento por motocicletas da polícia militar e o caminhão do corpo de bombeiros. Eles seguiram juntos até este ponto, o trevo da Guarani. Nesta primeira edição do pedal integração, 297 inscritos, jovens, adultos e crianças. Nesta prova, são 22 crianças. Para esses ciclistas da categoria infantil, o percurso definido foi de 4 quilômetros. Já os adultos seguiram para trechos diferentes. Alguns fizeram 24 quilômetros, outros 32. Todos foram recebidos na sede do segundo grupamento independente do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. As crianças foram as primeiras e elas ganharam aquele banho de mangueira. Aos poucos, os adultos também foram chegando. O pai, Estevam e a filha, Lavinia, se divertiram no percurso, apesar do cansaço final. É importante para eles desenvolver o gosto pelo esporte para as crianças. Parabenizar a Polícia Militar do Paraná pela iniciativa também. Foi legal e foi cansativo também. Já tinha feito um percurso tão longo assim de bike? Não. Mas gostou? Sim. Todos os participantes receberam medalha. Os primeiros colocados nas categorias feminina e masculina receberam troféus.